Para reforçar a segurança na costa brasileira durante a Copa das Confederações, a Marinha colocou em ação o navio de patrulha oceânico APA. Em dois dias foram feitas 95 abordagens. 8 mil militares da Marinha estão envolvidos na operação. São 90 metros de comprimento, tripulação de 81 militares e autonomia para ficar até 35 dias em alto mar. É o navio de patrulhamento oceânico APA, construído na Inglaterra e que chegou em maio ao país. Agora ajuda a reforçar a segurança durante a Copa das Confederações. A Marinha tem como foco a cidade sede do torneio que fica no litoral, Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador. A embarcação custou 120 milhões de reais. O primeiro navio desse tipo chegou ao país em outubro do ano passado e o segundo começou a operar neste mês. Em uma simulação, é possível conferir como é feita a abordagem durante o patrulhamento do litoral carioca. Nós identificamos dentro da área as embarcações pelo porte dela. Então, identificamos se elas já estão previstas de estarem na área, informações prévias que nós temos. E identificando o posicionamento correto dela, nós enviamos uma lancha do navio com um grupo de visita e inspeção, um grupo equipado para esse tipo de ação. Essa lancha vai para junto dessa embarcação que vai ser abordada, vai a bordo, se apresenta como uma embarcação da Marinha do Brasil e verifica documentação, equipamentos, carga, tripulação, se a embarcação realmente está de acordo com as leis, com os requisitos de navegação dela. Para nós é muito importante poder estar contribuindo com essa segurança, para esse grande evento que é a Copa das Confederações. E todos nós estamos muito honrados de poder estar ajudando nesse evento. O navio APA foi incorporado esse ano à Frota da Marinha e é uma das mais novas embarcações de patrulha da costa brasileira. Ele está sendo empregado aqui na costa da cidade do Rio de Janeiro, durante a Copa das Confederações, e depois deve ser utilizado na defesa da área do pré-sal. O APA conta ainda com um centro de operações de combate, que fornece informações para a patrulha. Aqui nós recebemos informações de diversos sensores, radares do navio. Elas são compiladas num sistema de combate e esse sistema de combate passa, nós interpretamos o que tem nesse sistema de combate e são passadas informações para o senhor comandante, para que sejam tomadas qualquer decisões que o navio tem que tomar. Outra novidade são as salas de comando e controle. Locais como esse já existem no Rio de Janeiro e Salvador. Aqui fica o cérebro das operações da Marinha na capital carioca. A movimentação no entorno de áreas estratégicas, como o Maracanã, pode ser acompanhado a partir daqui em tempo real. Os equipamentos custaram 2 milhões de reais e fazem monitoramento 24 horas. A Marinha hoje está pronta pela Copa do Mundo, mas na Copa do Mundo nós vamos estar melhores ainda, nos Jogos Olímpicos nós vamos estar melhores ainda. É um constante aprendizado.